É, galera, eu tô ligado que o CS2 é o FPS mais brabo que tem na comunidade e tudo. Um joguinho mais jogado, mas nós temos que falar uma coisa seríssima. Além de estar infestado de hack, o Vaknet não tá funcionando e tudo. Mas não para por aí, também tem as pessoas que estão muito tóxicas. Mas ocorreu uma coisa comigo durante uma partida, que cara, além dos caras tá os 5 usando hack, ocorreu uma coisa que não dá pra aceitar, velho. Porque não foi toxicidade, foi crimes. Pera aí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A Nest Store vai te salvar nessa daí com o upgrade, que é o seguinte. Você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com o dinheiro, e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Então corre lá, Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil. Então já vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui no canal. Tamo mudando a forma de fazer vídeo aqui pra vocês. Queria avaliação de vocês aí daquele jeitão, fechou, rapaziada? Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos com dois pés na porta, fechou? Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Ao iniciar a partida, os caras já mostraram que me conhecia, tá ligado? Pois, eu caí contra eles em uma partida na Vertigo e eles falaram o mesmo tipo de asneira comigo. Mas foi logo aí que começou o Big Johnson, cara. O moleque já mandou logo isso no chat. Meu Deus, olha o que o cara mandou isso, tipo, criança de 9 anos. E cara, quando eu achei que não dava pra piorar, o cara conseguiu piorar, velho. Ele mandou isso daí que eu não tive nem coragem de responder, sério mesmo. E odeio negros. Essa última eu não falo, não. Nem pra repetir texto. Só que aí, pra piorar mais ainda, nós estávamos em 4, entendeu? E tinha um aleatório. E esse aleatório mandou no chat uma coisa que... Cara, aí você quer entrar nessa brincadeira aí, eu acho que você merece tomar uma porradinha bem de graça. E daí, o desenrolar da partida, você já sabe, né? Os caras giraram até o Talo. Não deram chance, não deram, mano. E o cara ganha esse Talo aí, cara. Toma! Sente a pressão. Toma. Aí é f***, mano. Não dá uma dúvida agora. Parabéns. Complicado. Nem sempre que eu tô pegando fute, eu vou tomar porradão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Toma. Aí, mano, os caras ficam revoltados, porque eu jogo o Valorant. Depois dessa giratória toda, um dos cheaters que tava no time contra ele veio na minha live e falou da seguinte maneira. Ele falou assim, olha... Fala, Taru, como é que você tá, mano? Seis meses depois e tu cai contra mim de novo. Ah, sabe a p***? Eu só queria pegar um hack vs hack. Aí... Vai. E daí, pra não perder tempo, puxa, mas aquele surrender e tudo, porque ele já tava perdido. Então, pelo menos tempo não podemos perder. Bora pro Valorant, né, moral, viu? Eu vou migrar pra essa p*** esse jogo, é sério mesmo. É, e no final eu acabei descontando a minha raiva e tudo. Fui jogar aquele Valorantzinho. Muita gente me critica porque eu jogo o Valorant, mas eu vou falar a verdade. Eu jogo o Valorant porque eu gosto, entendeu? Eu sei que o pessoal do CS não respeita isso, não gosta, fala que é jogo de menina, várias outras coisas, que pra mim não é nada de ofensivo. E CS tá complicado, rapaziada. Vai que o Nerd não tá funcionando, eu espero que daqui uns 5, 30 e 10 anos o CS comece a ficar bom de novo, entendeu? Pois tá infestado de cheater. Eu sei que pessoas falam, ah, é só ir pra Gamers Club, é só ir pra Face City. Eu sei que na Gamers Club, na Face City é legal. Só que é muito difícil jogar GC ou Face City porque eu não tenho amigos que são level 20, porque eu não gosto de ficar jogando GC quanto é level baixo. Eu acho chato. E meus amigos não conseguem ser level alto. Taru, mas antigamente você jogava. Antigamente, rapaziada, eu jogava em time e os moleques do meu time jogavam muito com eles, entendeu? Então eu gerava conteúdo com eles. Só que cada um foi pra um lado, um ou dois aposentaram, um moleque tá jogando na Team Solid, então ele não tem mais tempo de ficar jogando partidinhas normais e tudo. E os moleques se separaram e já era naquele naipão. E agora que eu tô focado somente em criação de conteúdo, então tá complicado pra mim, véi. Uma dúvida que eu tenho é, será que a Valve vai tomar atitude sobre isso? Será que vai rolar alguma coisa? Pois isso aí é uma coisa meio inaceitável, né velho? Porque tipo assim, uma coisa é você xingar, outra coisa é falar o que os caras falaram, né? Porque, pô, era crime aquilo ali. Mas vai ter gente que vai passar pano? Vai. Mas eu tô nem aí. Eu queria muito perguntar pra vocês aí o que vocês acham dessa nova maneira de vídeo aí e tudo. Mas explicativo, eu vou trazer uns conteúdos milionários pra vocês aqui com dois pés. Por isso que eu peço pra você deixar o like e se inscrever no canal, fechou? Se você gosta de aposta esportiva e quer apostar no seu time favorito, vou te apresentar a Parimete, uma das melhores caras de aposta esportivas no Brasil. E se você clicar no meu link que tá na descrição do vídeo e fizer um depósito por ele, você ganha 100% de bônus no seu depósito de até 1.500 reais. Então, depositou quinhentão, vai tá com mil naquele jeito, fechou? Corre lá com dois pés na porta. Falar do Valorante também, meu canal de Valorante tá lá, quem puder acompanhar lá, quem gosta de Valorante e tudo, só se inscrever, o link do canal tá na descrição do vídeo, fechou, rapaziada? Chega sua mano com dois pés na porta lá. E queria muito pedir pra vocês também, cara, correr lá no meu Instagram e me seguir no Instagram com dois pés pra ajudar a bater 10 mil seguidores. Tamo na meta de chegar chegando com dois pés na porta. Me segue lá, sua. Pô, tá ligado? Tá chegando na baladinha ali, ó. Na baladinha. Olha aí, gatinha. Liga no verificado do pai aqui, tá ligado, né? Ah, tá ligado. Segue lá, rapaziada, com dois pés, rapaziada. Tamo junto demais e até o próximo.